Você que tenta comigo na cama Que a casa do meu povo Que a criança te ama Será que é feliz o que seme Que ela te ama Você que tenta Essa não era na cama Que a casa do seu povo Que a criança te ama Será que é feliz o que seme Que ela te ama Eu vivo só pensando O nosso amor Que foi tão lindo O dedo acabou Quando se lembrar Tchau, meu irmão, propaganda Valeu, adoro E você vai se cantar Tchau, tchau, tchau